Aparecida de Goiânia na região metropolitana lidera o ranking dos municípios goianos com maior incidência da Covid-19. No índice que leva em conta os maiores municípios do estado, Aparecida registra quase 8.700 casos para cada 100 mil habitantes. Mais do que Goiânia, que no mesmo ranking aparece na quarta posição com 7.580 casos para cada 100 mil habitantes. Mesmo com a maior incidência de Goiás, Aparecida afrouxou o decreto e agora permite o funcionamento do comércio em dias alternados. Justamente no momento em que a ocupação dos leitos de UTI atingiu o nível máximo desde o começo da pandemia. A medida foi criticada pelo governo do estado que agora teme um colapso na saúde da capital. Se a situação de calamidade é em todo o território do estado de Goiás, não se pode ter medidas e protocolos diferentes daquele que foi definido agora pelo governo. Se amanhã nós sairmos dessa situação onde a demanda seja menor e o número de ofertas de leitos maior, tudo bem. Nós vamos flexibilizando, deve ser que os municípios também vão flexibilizando. Mas neste momento nós temos que pensar o contrário. É como realmente diminuir a contaminação, como aumentar o isolamento social. Por causa das divergências entre os municípios, o governo do estado publicou um decreto determinando o revezamento das atividades econômicas de duas em duas semanas, assim como já acontece na capital. Anápolis, que no mesmo ranking aparece apenas na sétima posição, já anunciou que vai acatar as novas regras. Trindade, que está ainda mais abaixo, na décima segunda posição, autorizou apenas o funcionamento do comércio essencial. Queremos dizer que Trindade hoje é a terceira melhor em número de cidades acima de 100 mil habitantes e a primeira na região metropolitana. A sociedade civil, junto com todos os funcionários, todos os moradores, os empresários, a OAB, o CDL aqui de Trindade, estão entendendo que é preciso todos juntos para enfrentarmos essa pandemia. Em senador Canedo, o novo decreto do estado ainda vai ser discutido com as autoridades do município. Nós temos que equilibrar e alinhar com o decreto estadual. Então, ficaríamos com a limitação do comércio não essencial funcionando das 9 às 16 horas, de segunda à quinta-feira, e nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, todo esse comércio não essencial estará fechado. Então, essas são algumas determinações aqui do que trará o novo decreto.